Olá divas, olá divos, olá divis! No vídeo de hoje eu vou contar para vocês todas as vezes que eu zerei o meu veganismo. Roda a vinheta! Mas antes eu preciso te lembrar de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito. Ativar o sininho para você ser notificado todas as vezes que sair um vídeo novo aqui no canal. Deixa aqui o seu like se você é uma diva ou se você gostou do vídeo. Se você não gostar do vídeo pode deixar um dislike também, não tem babado. E compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você acha importante. Porque só assim as nossas mensagens, os nossos conhecimentos, os nossos aprendizados vão ser entregues para muito mais pessoas. Ah, e você também pode ser um colaborador, colaboradora, colaborador do canal VegFlix através do Apoia-se e ajudar o canal a crescer ainda mais. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Eu sou Leila Diva Black, a primeira drag queen preta vegana do Brasil e hoje eu vou contar para vocês todas as vezes em que eu zerei o meu veganismo. Zerar o veganismo na minha concepção é quando você come ou usa algum produto de origem animal tendo a consciência, mas não sendo culpa sua. A primeira vez que eu zerei o veganismo foi num ensaio de dança onde um amigo meu com uma garrafinha ofereceu café para todos nós que estávamos ali ensaiando. E eu na euforia nem olhei, pum, dei um gole e eu senti gosto de leite. Era café com leite. E aí eu senti uma... Eu não sei o que eu senti. É uma... parece que abriu um buraco assim. Você cai. Ah... Bom, enfim, eu falei para ele que aquilo... Ele devia ter avisado. Ele se desculpou e ficou super mal também. Mas é importante que as pessoas que estejam ao nosso redor também conheçam o veganismo para que esses tipos de situação não aconteçam. A segunda vez foi na academia onde eu dava aula e uma aluna trouxe uma torta para mim e falou que a torta... Era um pedaço, né? E falou que a torta não tinha ovo, que era super light, super natural. Aí fui eu lá, comi a torta e eu falei, tá, mas qual que é a receita dessa torta, né? Eu deveria ter perguntado isso antes, não depois que eu comi. Que fica a dica aí para vocês. Qual que é a receita? Aí ela... Ai, coloquei farinha, coloquei linhaça no lugar do ovo, coloquei os legumes, coloquei leite. Ela colocou leite. Eu falei, ô amorzinho, mas leite é animal. Não dá para a gente brigar. A gente tem que... Obviamente a gente fica meio fora de si, né? Mas eu acho que a raiva, ela não é a melhor atitude que a gente tem que tomar na hora que a gente ingere algum produto de origem animal em decorrência de alguém que nos ofereceu o produto, né? Então a gente tem que ter calma, mesmo porque a gente não vai morrer, porque a gente comeu um pouquinho de um produto que não seja vegano, mas a gente evita ao máximo. O veganismo é isso, é o veganismo possível, como eu sempre prego. Mas, lembrando novamente que as pessoas que estão ao nosso redor, elas também precisam conhecer o veganismo e saber o porquê que nós evitamos, porquê que nós decidimos tirar os produtos de origem animal do nosso convívio, né? Da nossa alimentação, do nosso dia a dia. Uma outra vez, isso aconteceu na academia também, mas não foi com uma torta, foi com um bolo. E aí depois eu sempre, aí vem de mim, agora perguntar tudo, como que é feita a receita de tudo, bonitinho, pra depois eu comer. A quarta vez que isso aconteceu comigo, não sei se foi a quarta, porque deve ter acontecido outras vezes também. Que eu me lembro, a quarta vez foi num restaurante, numa hamburgueria, onde eu tinha escrito lá, inclusive, pra vocês ficarem atentos. Quando você vai num restaurante e tem a opção lá escrito WEG, não significa que aquele produto é vegano, ele pode ser vegetariano. Então aquele WEG que tá escrito lá, pode ser um produto vegetariano, que vai leite, queijo. Então é bom ficar atento, eu já tinha essa informação na época. Porém, eu perguntei pro funcionário e ele me disse que não, que a gente podia substituir algumas coisas. Ok, substituí, fui lá uma vez, fui lá duas vezes, fui lá três vezes. Aí, numa outra vez, fui lá várias outras vezes. Numa outra vez que eu fui, não era mais o mesmo funcionário, era outro. E aí, ele já tinha mais conhecimento. Eu falei pra ele, ah, eu vou querer esse daqui, vegano, que o menino já faz pra mim e tal. Aí ele falou, ah, mas como assim vegano? Aí eu falei, ah, vegano, né? Vegano, não tem queijo. A gente substitui o queijo. Ele, ah, mas o pão, o pão ele vai ovo. O pão e a ovo. Eu comi várias vezes que eu fui na hamburgueria por decorrência de uma pessoa que não tinha o conhecimento do que é ser vegano. Aí fica pras empresas também instruírem os seus funcionários e adquirirem conhecimento sobre o veganismo. Ele me vendeu algo que não era vegano e eu comia algo que não era vegano, achando, todos nós achando que o lanche era vegano. Aí eu fui, mandei uma mensagem pro Instagram dessa empresa, falando que eles precisavam instruir melhor os funcionários pra esse tipo de coisa não acontecer, que pode ser grave. Poderia ser uma pessoa com intolerância, né? Poderia ser. E aí a pessoa ia processar o lugar por causa da saúde, enfim. Não é legal. E aí a última vez que aconteceu isso comigo, não faz nem tanto tempo assim, foi num lugar onde eu costumava ir. Uma pastelaria. Eu ia lá bem desde antes de ser vegana. E aí quando eu me tornei vegana, eu fui lá e expliquei, né, pra mulher que eu tinha me tornado... Expliquei pros funcionários, alguns funcionários que me atendiam, que eu era vegana, que eu tirava os alimentos de origem animal e tal. E aí a gente podia montar um pastel, enfim. Fui lá, pedi dois pastéis pra viagem, pra comer em casa. E aí chegou em casa, eu comecei a comer esse pastel e eu achei estranho o gosto. Aí eu peguei e dei uma outra mordida, eu falei, não é possível. Eu dei uma outra mordida, eu falei, não é possível. Gente, gente, eu pedi um pastel de champignon, palmito, azeitona e brócolis. E brócolis. Me enviaram um pastel com champignon, palmito, azeitona e bacalhau. E eu voltei lá no dia seguinte, entreguei os pastéis, entreguei as bebidas também, que eu perdi até a vontade. Falei com a moça. Ela também era uma funcionária nova que estava no caixa, ela também não tinha conhecimento sobre o veganismo. E eu expliquei pra ela, você sabe o que é o veganismo? Ela falou, não. Eu falei, então, o veganismo... Expliquei toda a situação. Aí ela abriu um olhão assim. Aí ela mostrou pro funcionário que estava ao fundo, que era o que montava os pastéis. Ela, ó, você precisa ter mais atenção. Aqui tava escrito uma coisa, vocês fizeram outra. Peguei meu dinheiro de volta, fui embora. Não volto mais naquele local pra comer o pastel. Infelizmente eles perderam um cliente de alguns anos. Mas fica a dica, que é legal todos os lugares em que a gente passar, a gente perguntar. É o mínimo que se não tiver um cardápio vegano ou vegetariano, onde você possa substituir algumas coisas, você pergunta muito bem pro funcionário, pergunta se ele sabe sobre o veganismo, pergunta quais são as opções que eles têm pra você poder se alimentar, pra que isso não ocorra. Pra que vocês não zerem o veganismo de vocês e se zerar bola pra frente. A vida continua. O veganismo é sobre isso. A gente precisa continuar informando mais pessoas e por isso que é importante que vocês compartilhem esse vídeo com todas as pessoas que você acha importante pra esse tipo de coisa não acontecer mais. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de dar o seu like, de compartilhar, deixar o seu comentário. Eu sou Leila Diva Black e você está no Vegflix, o universo Veg, em um só canal.